E aí pessoal, retornando então, conseguimos pegar, conseguir quer dizer, pegar stone e picareta E aqui eu quero criar um caminho assim, nesse maior estilo, que é um túnel, para mim conseguir acabar com os, com todo mundo né Todo mundo que necessitar ser acabado, a gente vai acabando aqui, e tal A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a casa desses bichos, que estão querendo nos acabar aqui Olha, eles pulam, e aí eles estão muito fortes, e aí a gente tem que fazer, nossa senhora, agora ferrou Porque eles nascem demais, caramba cara Aí pronto, estamos seguros um pouquinho, por um minutinho, que legal, está até rimando, está até rimando o negócio Tão ruim que está, o negócio que está brabo hein Bem, eles não tem como, bem, tem como eles pularem aqui sim, e eu não peguei espada, vou ter que ir lá voltar de novo e pegar espada Mas é uma coisa de louco mesmo hein Mas pelo menos já estamos quase chegando lá, então até daqui a pouco pessoal, vou pegar espada, já voltou Bem pessoal, voltamos aqui novamente, eu consegui aqui, recuperar, pegar alguns itens É, tem que tomar um pouco de cuidado, por quê? Porque é o seguinte, eu tenho que cortar aqui, aí eu tenho que vir aqui e colocar aqui, isso, porque senão os bichos entram aqui dentro do meu AP, do meu apartamento aqui Eu não quero que esses bichões entrem aqui no meu humilde estabelecimento aqui não Tá, eu acho que agora já consigo então bater naquele, naquele arqueiro maldito Vamos só tirar aqui, aí eu acho que a gente já consegue matar ele, pronto Matamos ele Belezinha Ok Então eu acho que agora a gente conseguiu, pelo menos aquele arqueiro já era Isso é uma coisa boa Então aqui a gente pode abrir Aqui a gente pode abrir Para visualizar E tal E aqui a gente vai matando esses bichos né, porque a gente é A gente é matador né, como a gente diz né Vamos lá matando Ali tem um arqueiro ali, maldito Tá, então a gente abre aqui Beleza Caramba, olha como é que Caramba mesmo Caramba cara Como que alguém atira em mim O que que eu tô fazendo com isso aqui Na mão ainda Isso é uma questão dialógica né Ah, mas quando eu pegar esses bichinhos Mas caramba Ixi, agora eu tô com fome Eu já volto pessoal, vou lá pegar alguma coisa para comer e já volto Prontinho, voltamos então Esperar um pouquinho meu sangue reestabelecer E tal Eu não vou bater naquilo ali, que eu não sei o que que é aquilo ali ainda Tá Ali tem um arqueiro Não, não tem arqueiro para esse lado Isso é uma coisa então muito boa então Creio Eu que é Muito bom Daqui a pouco vai acabar minhas espadas também De tanto bicho que a gente mata aqui Tá, a gente coloca ali então E ele é aqui Aqui a gente abre Aí o arqueiro tá aqui Morreu Aí morreu Bem Não Ixi, caramba Mas tá difícil hein Por quê? Muito bem Porque pela lógica Eu teria que fazer assim ó Isso Pronto Consegui dessa vez Vai chover Nossa Tá muito longe ainda Você que tava pertinho do bicho Cara, o louco Tá longe o paredéu dele ainda Mas é um bicho mardito mesmo hein Eu não consigo acertar ele ainda Mas caramba Vai ficar aí mardito Bem, eu coloquei Eu coloquei ali embaixo A pedra Aqui é só matar ele Não sabia que tinha água aqui embaixo Eis o porém Tem água Bem, saber Saber que tinha água Eu sabia né Mas eu não achava Que teria tanta água Bom, parece que tem um maldito arqueiro aqui Do lado Então a gente mata ele Não, não matou ele ainda Por causa das plantinhas marditas Que tem aqui Olha cara Por pouco Ah, por causa de um cem Ah, matamos ainda Eba Que coisa boa Parece que ele levou um tiro amigo ali Um frentefire Olha Tá, tá Tá, risco Nossa senhora Vou morrer Aí Espera recuperar o sangue De novo Enquanto isso a gente vai matando aqui Os Os boys Caramba, mas que bosta Cara Os arqueiros deveriam vir atrás da gente Eles não são fiéis da polícia Então eles deveriam vir Correndo atrás da gente Como os pigman Não Ixi Eu vou ter que quebrar ali A pedra onde eles estão Igual da outra vez que eu fiz Porque se não Eles vão vir Vão aparecer sempre Calma aí Deixa eu ver Uma paradinha aqui Deixa eu ver Essa parada de pedra Ver se é verdade Ou é mentira Isso Sobe lá em cima E leva um Headshot na cabeça É É o negócio da pedra mesmo Porque A gente tem que quebrar a pedra Onde eles estão Porque eles aparecem Na mesma localidade Então a gente tem que quebrar a pedra Onde eles nascem Que possivelmente O problema se Extingue também Pronto Então aqui com a gente Tá indo Belezinha Mais ou menos Quer dizer Hum Tá, ó A gente quebra essa pedra Ei, mas você Cara, você é uma merda Mesmo, hein Você também é outra merda Hein Oh my god Cara, vai tomar no Furebs Filha da puta Do inferno Vai dar pra tua mulher Porra Tá, ah Ele tá nascendo aqui Em cima dessa pedra Essa pedra é até mais escura Então já era Creio que agora Ele não vai nascer mais Mas só por garantia Vamos quebrar todas as pedras Que tem aqui Pronto Acho que agora Acho que agora não vai nascer mais Ó, ali também é outro Caramba, caramba Mas como que Ah, não Você tá brincando, né Tá, como que ele Agora morri Morri Não, morri ainda não Pronto Pronto É, vou me alimentar de novo Tem pão aqui Vamos comer pão Mas tá difícil, hein Pessoal Está difícil Está difícil Pra Dedéu, hein Está bem difícil Tá Então aqui eu vou fechar Porque eu não quero levar Fechada Que susto que eu levei agora, hein Então aqui eu vou fazer Pronto. Então aonde mais que tem Diacho de Arqueiros da Morte Eis o nome desses arqueiros Arqueiros da Morte Porque são muito bons Eles realmente trazem a morte para onde eles querem Bom Tem um arqueiro em cima Da onde eu estou fazendo a minha coluna Que eu vou ter que Bem, eu vou ver se eu consigo acabar com ele E tem um arqueiro na minha frente Que aquele arqueiro está muito longe Bom, é aqui que ele está, parece Pronto, morreu Vocês não vão entrar nesse buraco não, nem vem Pronto, morreram E da onde que vem esse bando de bicho aqui Será que alguém sabe me dizer Tá, vamos lá Vamos tentar fazer outra estratégia Bem, além que tem um arqueiro ainda Então eu teria que matar Aquele arqueiro Para me identificar onde que está a spawn desses monstros Não, tem mais dois arqueiros ainda A spawn desses monstros Nossa, você vai saber Deve ser uma pedra também Tem que desmanchar o castelo inteiro Bom, tá Então vamos tentar Acabar com esse Com esse Bicho aqui Com esse arqueiro Que está desse lado Então a gente faz assim Faz assim E a gente bate 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 nele Tá Aí a gente faz assim Isso aí Aí descobre que tem água embaixo Que coisa legal Aí a gente descobre que tem água embaixo O que que a gente faz? Primeiro a gente fecha ali, né? Ou a gente tenta fechar aqui Mas sabe que tem água Isso, pronto Agora a gente fechou Então a gente sabe que tem água Vamos fechar Fazer um canal aqui Até do outro lado Pronto Isso Agora não vai ter mais água embaixo Porque o negócio está feio Além de ter um monte de arqueiro Inimigo da morte aqui Amigo da morte Que mata a gente Com uma flechada Praticamente Brincadeira Não mata Mas quase mata Ainda tem água Embaixo do negócio Aí agora eu demorei demais Mas ainda bem que deu certo aqui Pronto E aí agora a gente abre aqui E a gente vê o arqueiro Onde que ele está Ixi, o arqueiro está lá no caralho Porra Ele está longe pra porra Ferrou-se Ferrou-se Bem, o bicho aqui não vai poder vir Atrás da gente O que que é isso aqui? Bem, deixa eu chegar mais perto Isso não é bom Não mesmo Eu vou ter que ir lá embaixo De novo Deixa eu colocar o Didi aqui Vou ter que ir lá embaixo De novo E identificar aonde que está vindo Essa linha Acho que é aqui Se eu não me engano é aqui Mas eu vou fazer duas Vou fazer duas linhas aqui Porque vai que é Nessa outra aqui Aí a gente já Já fechou também Beleza Então eu acho que agora vai Agora vai Agora tem que ir Vamos ver Se a gente abrir aqui Vai estar Mas que caramba que é daqui Vocês são do caramba Vocês são muito forte Eu não sei o que que é aquilo ali Tá Explodir Também Ah Bom E aí agora só falta Esse último arqueiro Então não falta muita coisa não Bem Mais ou menos né Aí já estamos quase conseguindo aqui Conquistar tudo Eu quero ver na onde que eles nascem Esses benditos Malditos E sei lá o que Aqui é normal É parede Isso Agora eles não nascem mais Acho que eram aquelas duas flechinhas ali Que era Aquelas duas Coisa de redstone Que era Marreu Não Não morreu por que Ele nasce aqui ó Nessa pedra escura Pronto Agora morreu O que que é aqui Nada Terra Olha Olha que Coisa de doido Meia hora Pra conseguir Um negócio Ser aqui E é o que Ó Daqui Bem Sei lá o que que é isso Madeira Tá Normal Daqui eu sei o que que é Lógico Pra conseguir Olha os itens são bons Até Miradium Um monte de De store kill E três Brocos de De Ah não lembro De lápis azul Olha ó Eu acho Seria o trono Sei lá o que que seria Pronto Conseguimos conquistar aqui Essa porcaria Desse Desse negócio aqui Desse Desse Dessa primeira fortaleza Na realidade Essa é uma mini fortaleza Se vocês acharam Que era fácil Conquistar Realmente não é fácil E vamos embora Então Mas por via Bem Por via das dúvidas Vamos fechar aqui No segundo nível Para os bichos Não a virem Não virem Atrás Da gente E vamos voltar Pra nossa Humilde residência Porque já tá quase Na hora de eu ir Para a minha Faculdade Para o meu curso Faculdade E vamos lá Mas interessante Ó A gente conseguiu Alguns itens interessantes Até Eu nem sei Pra que que serve Qual que é Sua utilidade Mas Estamos aí Então conseguimos Depois de muito sacrifício Realmente Que negócio é feio Então vamos lá Chegamos aqui Na nossa humilde Residência Adentramos ela E fechamos ela Beleza E aqui A gente coloca Os nossos itens Então São quatro caveiras Um ovo Isso 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 aqui Daqui A quantidade De espada E de negócio De diamante Que a gente já encontrou É tremenda Quantidade boa Até Tá Creio A gente tira daqui Daqui A gente tira daqui A gente coloca isso E isso Beleza O que mais que a gente pode tirar Isso Isso E isso A gente coloca o balde A gente coloca essa outra A arma de diamante E o bloco de lápis azul E aqui a gente coloca o restante dos itens Madeira não Mas daqui 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 não Também Daqui Isso 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 E isso Beleza Isso Então é isso Então é isso pessoal Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até agora Espero que vocês tenham gostado Conseguimos conquistar a primeira fortaleza Pra aquele rumo Tem uma espécie de vulcão Pelo que parece Tem um monte de De uma pedra escura lá Que eu não lembro o nome agora É E esse vai ser o objetivo Do nosso próximo vídeo Que eu não sei nem quanto Que eu vou fazer Porque tá feio Complicado Tá bem complicadinho Fazer vídeos agora Que eu tenho que fazer uns trabalhos Aí e tal Então Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até agora Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreva no canal Clique em gostejinha Para divulgar o vídeo E também para ajudar a divulgar Adicione esse vídeo A sua lista de favoritos Comentem E até o próximo vídeo pessoal Fui